Brasil Faz de uma novidade GW Deluxe Oi Faz de uma novidade É o Deluxe GW Oi Será que ela tá no baile? Quem tem uma amiga piranha no baile dá um abraço nela e fala assim pra ela Você é piranha, mas é minha amiga Só quem tem uma amiga piranha dá um abraço nela e fala assim pra ela Tu tem uma amiga piranha, vou te dizer qual é Quem tem uma amiga piranha eu vou te dizer qual é Quem anda com o piranha? Oi Piranha é quem anda com o piranha? Piranha é Se tu tem uma amiga piranha, vou te dizer qual é Quem anda com o piranha? quem tem uma amiga piranha eu vou te dizer qual é Quem anda com o piranha? Piranha é Quem anda com piroia, piroia é Quem tem amiga piroia, vou te dizer qual é Quem tem amiga piroia, vou te dizer qual é Quem anda com piroia, piroia é Quem anda com piroia, piroia é Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.